Equipe de reportagem acionada, boa tarde, eu sou o repórter Léa Brasil, estamos diretamente da Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá Nesse momento a nossa equipe vai acompanhar com exclusividade uma homenagem que vai ser realizada pelas forças de segurança que atuam aqui na cidade de Tianguá para os policiais que infelizmente acabaram sendo assassinados na madrugada de ontem na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camusim Atenção policiamento, policiamento, cegue, cegue, em homenagem, em continência aos policiais civis Antônio Miranda, Antônio Claudio, Gabriel Souza e Francisco dos Santos, apresentar arma Atenção policiamento, policiamento, Kelly Souza e Francisco dos Santos, apresentar arma Atenção policiamento, cegue, 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 cegue Sejam cruzado Atenção policiamento, cegue, 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 cegue 對 motivo Sinhos, apresentar arma Atenção policiamento e, conta dificil Amém. 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 Atenção policialmente. Bora que pô. Boa!